Estamos cada vez mais nos acostumando com o barulho de carros, pessoas e alto-falantes pelas ruas. Mas o barulho que muitas vezes não atrapalha, tira a paciência e o sossego daqueles que todos os dias tem que conviver com ele. Tem muita caixa de som de loja que fica fazendo propaganda o tempo todo. As motos que passam fazendo propaganda aqui também incomodam bastante. À noite, de madrugada também, tem moto, carros que deixam a tampa do porta-malas aberta e colocam o som também, e colocam o som no último. No carnaval eu tenho que sair daqui de casa, não posso ficar aqui em casa no carnaval. A medida do barulho é feita em decibéis e a lei do silêncio estipula uma quantidade desses por região e horário. Em área de sítios e fazendas, o máximo permitido é 40 na parte da tarde, enquanto na área urbana de hospitais e escolas é 50 e 55 na área predominantemente residencial. Com áreas para vocação comercial e administrativa, a quantidade de decibéis pela lei é de 60 e em área com vocação recracional é 65 e industrial 70 no período diurno. A fiscalização fica a cargo da polícia militar, que recebe diariamente denúncias de perturbação, tanto em festas e eventos como no comércio. Ela é feita através de desencadeamento de operação, principalmente de trânsito, que é onde visa verificar a poluição produzida por veículos e também por veículos que fazem a propaganda volante. Nós temos a fiscalização que é realizada em estabelecimentos comerciais, que são produzindo som, mediante demanda ou de iniciativa. Depende muito da situação e como vai ser desenvolvida a aferição. No caso de estabelecimentos comerciais, a gente tem também a participação da Polícia Civil através da perícia, que o perito, após a aferição, expede um laudo para concretizar o crime de poluição sonora. E é bem aqui no centro da cidade, no meio da avenida, é que este barulho pode ficar mais perturbador. Sem o decibilímetro oficial, um aplicativo no celular, a tecnologia deixa que hoje a gente já faça essa medição. E aqui, no meio da avenida, está marcando 84 decibéis, um número bem acima do permitido. E a exposição frequente a este barulho pode causar problemas auditivos. Ela causa, inicialmente, irritabilidade, dor de cabeça, cansaço, as pessoas se cansam, principalmente são esses sintomas. Agora, pode provocar sintomas auditivos, pode desencadear a perda de audição. Além dos problemas auditivos, as cordas vocais também podem sofrer, e isto é costumeiro. Agora tem que falar um pouco mais alto agora, porque está fazendo barulho. Então, para quem tem animal de estimação ou tem criança em casa, é bem complicado mesmo. Para emitir a voz, ela tem que competir, ela tem que vencer aquele ruído ambiente para que a voz apareça. E isso, a pessoa pode cometer um abuso vocal, e isso desencadeia o problema. As pessoas que têm problema de corda vocal, elas têm que evitar, de qualquer maneira, ambiente ruidoso, porque provoca lesões na corda vocal. Então, vamos lá.